Querida Mãe, Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, Neste início de mais um dia, eu te peço que estejas comigo. Conduze meus passos e protege meus caminhos, afastando todo o mal e trazendo Tua paz ao meu coração. Intercede por mim e por todos que amo, trazendo-nos força nas dificuldades, serenidade nas decisões e fé em todos os momentos. Que eu possa ter um coração aberto para servir ao próximo, assim como Jesus nos ensinou, e que a cada gesto eu possa transmitir o amor e a compaixão que vem de Ti. Nossa Senhora Aparecida, ilumina meu dia e guarda-me sob o Teu manto de amor e proteção. Que eu possa enfrentar as provações com coragem, celebrar as bênçãos com gratidão e nunca perder a esperança, pois sei que estás ao meu lado. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto